A partir de agora, é crime invadir computadores e adulterar ou destruir dados sem autorização. A lei que tipifica infrações cibernéticas já foi publicada e entra em vigor em março. Quem usar a internet para violar dados pessoais, roubar senhas e fotos, por exemplo, vai ser considerado criminoso e pode pegar de três meses a um ano de prisão, além de pagar multa. É o que diz a lei de crimes cibernéticos. Ele começa prevendo como crime a violação de sistema informático para obtenção, destruição ou alteração de dados. Prevê um aumento, uma pena maior, caso essa violação se dê com objetivos econômicos. E vai aumentando essa pena caso essa violação se dê com o objetivo de obter dados sigilosos ou dados relacionados à intimidade da pessoa. Ainda pela lei, a clonagem de cartões de banco, de crédito e de débito é considerada crime de falsificação de documentos, previsto no Código Penal. O crime inclui não somente os computadores, como também os caixas eletrônicos. E quem obter ilegalmente conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, também será punido e pode pegar uma pena de seis meses a dois anos de prisão. Ele busca coibir não aquele acesso indevido, aquele acesso que não causou qualquer tipo de lesão. Busca reprimir aquela conduta do sujeito que usa a internet com o objetivo claro de causar danos ou de obter vantagem econômica. Nesse sentido, andou muito bem o Congresso Nacional ao prever a possibilidade de até dois anos de pena para quem viola esse tipo de dado e eu aumento até dois terços, caso essa violação seja com o objetivo de comercialização desses dados. O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça explica que, para a segurança da rede, ainda falta o marco civil da internet. Ou seja, definir de forma clara as responsabilidades, os direitos e as garantias de quem utiliza a rede de computadores. Enquanto as regras não chegam, a lei que tipifica os crimes já é considerada um grande avanço. O marco civil da internet vem para padronizar a linguagem, fazer com que os diversos atores que discutem a internet falem a mesma língua. Além de definir quais são as responsabilidades dos atores envolvidos na rede. Qual é a responsabilidade do provedor de conexão? Ele é responsável pelo conteúdo ou não? E o provedor de serviços é responsável pelo conteúdo ou não? Qual é o papel do usuário? Qual é a responsabilidade do usuário? Quais são as garantias do usuário? Pode o provedor de comunicação decidir o que vai publicar, o que não vai? Isso viola ou não viola a liberdade de expressão? Enfim, todas essas questões estão sendo disciplinadas no marco civil da internet.